E aí galera, aqui é o Seu Japa, vou mostrar aqui pra vocês a praia aqui em Tungung Chau Depois eu coloco aqui as informações, vou colocar aqui embaixo na tela pra vocês verem as informações detalhadas sobre essa praia É considerada uma das melhores praias mais bonitas aqui de Hong Kong Tem bastante, vocês podem ver, bastante rochas, ó, tem várias rochas aqui, ó, meu pé aqui, ó, várias rochas E tem várias dessas pedrinhas pequenas que ficam, ó, ficam se movendo aqui essas pedrinhas, não sei se dá pra vocês verem Ó, tem muitas pedrinhas no chão E o pessoal falou, ah Japa, faz um review aí, testa a câmera do Galaxy S20 Ultra, que é esse que eu tô usando E aí eu falei, ah, nada melhor do que testar, tipo, realmente gravando um vídeo na natureza e vendo como é que, como que a câmera faz o vídeo, né Se filma bem, se filma mal Então eu tô andando aqui, ó, já tô aqui dentro da água Ó, tô aqui dentro da água, então vamos ver Mostrando aqui pra vocês, ó, a paisagem, o pessoal lá na areia Ó, uma grande rocha aqui Não sei se dá pra vocês verem, ó, uma enorme rocha aqui Tem uma outra rocha pra cá também E tem várias rochas pra cá, gente Né Então, é isso aí E aqui o senhor Japa Ó, vocês podem ver que não sei se balança muito Isso aqui tem autoestabilização E eu coloquei nesse modo de autoestabilização Então vamos ver se ele estabiliza a imagem E não tem muita... é, não fica tremendo muito, né Então, o que mais? E a gente aproveita que a gente tá contra o sol, né Mas acho que é uma boa oportunidade mesmo pra gente testar Se filma bem ou mal Beleza? Vou ver Ah, parece que tá indo bem, né Vou ver se depois eu mostro outros lugares aqui também Pra vocês E outra coisa que eu quero filmar pra vocês é dessa outra parte aqui Então vamos entrando, vamos andando pra cá E eu vou filmar a água pra cá Vamos ver, ó, gente Ó, o pessoal aqui cavando uma areia Tem pra cá essas rochas E aí eu vou filmando aqui, mostrando aqui pra vocês Ó, tem várias rochas pra cá Muito de rochas E aí eu vou filmando aqui pra vocês E aí eu vou mostrando aqui pra vocês, vamos ver E pra cá tá bem mais fria, tá bem Tá bem mais gelada a água aqui, cara Olha só Ó, um 3x3 dele Ó, várias rochas pra cá também Tá assim, ó E aqui dentro da água você dá pra ver, ó Tem mais rochas pra lá também E tem uma área verde aqui pra cá Ó, da hora, né E vocês podem me ver E até melhor pra testar também a estabilização dessa câmera Ó, caramba, aqui tá mais Eu acho que aqui a maré se move bem mais rápido aqui, gente Do que pra ó, da hora, né É, aqui se move mais rápido Eu acho que eu tô Seu japa tá até com medo aqui de pegar Porque agora eu vi que tá puxando mais Com mais intensidade A água Então, peraí Opa, peraí Ó, vou mostrar aqui Peraí, deixa eu até sair daqui Deixa eu voltar pra lá Vamos voltar pra areia, gente Ó E é bom pra vocês repararem aqui A estabilização Que eu tô Eu tô com a mão tremendo aqui De tão fria que tá a água Ó, tudo afirou E aí Deu pra vocês verem, né Tá bem melhor agora Então é isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau